Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe e vejo já, peço que você se inscreva, ative todos os sininhos para vocês não perderem nenhuma notificação e também me sigam lá no LinkedIn, ok? Felipe Matos de Arruda. Bom, no projeto hoje a gente vai trabalhar um pouco com NumPy, tá? E vamos utilizar aqui o Apple Small Flip Price in 5 Cities do Banco de Dados do Kaggle, do Datasite, né? Do Kaggle, a gente tem aqui um pouco da visualização, a distensidade na primeira coluna e temos aqui o valor, né, de cada preço de maçãs ali por região. E aqui a gente tem as respectivas datas, né, janeiro, fevereiro, março e assim por diante, ok? Bom, esse código que a gente vai usar, ele é uma adaptação para esse dataset, mas vocês podem baixar, eu deixei o link aí também na descrição do vídeo, ok? Então vamos começar. Bom, a gente vai trabalhar então com esse dataset e a gente vai utilizar o NumPy, que é uma biblioteca essencial ali na ciência de dados. E ela possui uma série de vantagens, seja elas operações como arrays, que são objetos semelhantes às listas, né? E aí a gente vai fazer algumas operações como somar valores de uma coluna, calcular a média, realizar operações entre as colunas. Isso tudo a gente faz em planilhas, né, utilizando o Excel. No planilhas também é possível fazer isso com o Python, né? E uma boa vantagem é que o Python é muito mais rápido, né, para utilizar essas operações. Então vamos começar aqui de forma bem simples, né? Eu vou utilizar aqui na parte de arquivos, né? A gente pode vir aqui e você pode pegar aqui e importar o aplicativo do banco de dados, né? Ele fala que conferir se os arquivos foram salvos em algum lugar, pois esse ambiente depois executado ele vai ser excluído, né? Você também pode utilizar aqui uma montagem no Drive, tá? Para você carregar esses dados e você sempre ter eles ali em mente para quando você carregar o seu código, você não perder o seu dataset, tá? Como eu vou fazer no esquema aqui. Bom, mas outra coisa também é que, dada essa importação, você também pode utilizar aqui a URL, tá? Eu vou até deixar aqui onde estão localizados esses banco de dados, ok? Que está aqui na URL, ou seja, eu posso utilizar essa URL aqui dentro do meu código. Então vou começar utilizando a importação, né? Ou seja, importe não pai s np, ok? Que é ali o apelido padrão, vocês vão ver muito essa padronização aqui. E aí, já importado, é o segundo passo, é a gente utilizar a função load.txt, porque ela é responsável por carregar o texto dos dados, né? Passando também o nome do arquivo ali. Então, como ficaria isso? Eu teria como dado igual a... Recebe, né? Aqui no caso, seria igual... np.load.txt, ok? E aí, eu traria aqui, no caso, antes da gente continuar aqui, eu vou colocar um código, e vou atribuir a URL aqui, no caso, né? Que é essa aqui que a gente tem, ok? Vamos primeiro executar ela. E aqui eu vou colocar ela como o parâmetro da função, ok? E aí, vamos utilizar o... No caso, o delimitador. Delimitador. Como sendo que... Vírgula, porque a gente está falando de um arquivo CSV, certo? Separado por vírgula. E aí, posteriormente, vamos também utilizar o... Use Calls, ok? Use Calls, ele... É um... Acrescentar, no caso ali, ao arreio valores que queremos, ou seja, no caso, vamos supor... Deixa eu voltar aqui. Eu vou utilizar... NP.arrange 1 até 88. Isso em 1, ok? E aí, eu teria aqui um array de 1 até 87. Por que 87 se eu coloquei 88 aqui? Porque o Python começa a contar de 0... A partir do 0, né? 0, 1, 2, etc. E assim por diante. E isso de 1 em 1. Por isso que eu fiz esse array aqui. Bom, então, a gente passando o índice dessas colunas, iniciando por 1, no dataset a gente tem 7 anos de informação, e cada ano possui 12 meses. Então, 7 vezes 2 é igual a 84. Adicionamos mais 3, correspondente aos 3 meses de 2020, conforme o nosso dataset, ok? E aí, a gente tem 87 informações minhas, né? Por isso que eu coloquei 88 para ele realmente fazer a contabilização da última informação ali. E aí, com isso, a gente consegue englobar essa sequência, utilizando aqui dentro, né? O N-Calls. Então, eu vou passar esse parâmetro também aqui dentro, ok? E com isso, a gente vai englobar essa sequência. Então, se eu... Vou apertar aqui e colocar dado. Posteriormente, eu vou ter aqui a minha sequência, ok? Perfeito. Bom, visualizando aqui os primeiros registros das colunas, né? A gente percebe que as datas, elas estão alinhadas em cada coluna. Ou seja, aqui a gente tem uma data, outra data, outra data, e assim por diante. Mas outra visualização bem melhor seria que as nossas datas, elas estivessem em linhas, e as nossas colunas, que estão em linhas atualmente, né? Que seria Moscou, Kalingrad, Petersburg, enfim, elas estivessem em colunas. Isso seria muito mais fácil a gente analisar essas informações. Então, uma coisa que nós vamos precisar é reestruturar esse dataset para tocar linhas pelas colunas, ok? Como é que nós podemos fazer isso? Então, vou adicionar mais um código aqui embaixo. e vamos utilizar primeiro a função din, tá? Vou colocar aqui função ndin, que vai verificar a quantidade de dimensões do nosso array. Então, a gente pode pegar data.ndin, ok? E aí veremos que temos o resultado como 2. Esse 2 é no caso de duas dimensões, né? De linhas e colunas. Posteriormente, a gente vai obter a quantidade de elementos de um array. E para isso, eu vou utilizar dado.size. E eu sei que eu tenho 522 observações ali dentro, elementos ali dentro, ok? Do meu array. Então, consertando aqui, função.size. Bom, sabemos a dimensão, a quantidade de elementos que temos ali dentro e, por fim, é interessante verificar também o número de elementos em cada dimensão. Ou seja, para isso, a gente vai precisar utilizar o shape. Então, a função shape aqui, função.size. dado ponto shape. E teríamos aqui o resultado de 6,87. Ou seja, eu tenho 6 linhas e 87 colunas aqui dentro do meu dataset. 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Seria essa contagem aqui dentro do meu dataset. E aí, temos 87 colunas. Aqui é basicamente uma prévia nesse kegel, mas, de fato, temos aqui 88 colunas. Uma decimal e outra como string, conforme o sumário aqui. esse é um arquivo CSV. Bom, para isso, vamos utilizar então a transposta. A gente vê muito isso em álgebra linear, quando dá para fazer o cálculo da transposta em álgebra linear, mas aqui, utilizando a programação, a gente pode utilizar o ponto T, ou seja, dado ponto T. E aí, temos agora a nossa transposta de fato, o nosso array. Então, os primeiros registros serão esses aqui de fato. E a gente vê que tem valores vazios também, NAN. Então, aqui, vamos pegar esse dado e vamos armazenar ele. Transposto. Tem uma informação aqui para a gente continuar trabalhando agora com essa com esse cálculo aqui, ok? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você já começou a entender um pouco da função array, tá bom? No próximo vídeo, a gente vai continuar esse projeto.